Você vai conhecer agora duas histórias, a de uma empresária que no dia a dia corrido teve um infarto e nem percebeu, e do ex-executivo que abandonou a direção de grandes empresas para se dedicar ao tai chi chuan, a acupuntura e a corrida de rua. Detalhe, ele descobriu um tumor no coração. Muito cansaço. Era assim que a empresária Sônia Fujimoto se sentia antes de descobrir um problema cardíaco. Ela é agitada, está sempre andando de lá para cá, cuidando dos restaurantes da família em Brasília. Depois de uns exames, ligou para a médica, que estava nervosa. Eu perguntei até para o técnico, que tinha me entregue o exame, e falou assim, Por que que, vem cá, por que que minha médica falou tão brava comigo para eu não fazer uma cirurgia? Aí ele olhou, não, é porque a senhora teve um infarto. Aí eu, eu? Infarto? Ah, tá. O cardiologista Luciano Vacanti explica que, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na década de 70, de cada 100 pessoas que morriam de infarto, 10 eram mulheres. Ou seja, apenas 10%. Mas, hoje em dia, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, esse cenário mudou. Atualmente, o que que tem acontecido? As mulheres, elas têm tido uma frequência maior de infartos, e nelas, principalmente quando elas são mais jovens, ou seja, tem menos de 65 anos, o infarto tende a ter uma mortalidade maior do que nos homens. Uma das razões disso é o fato de que a mulher, atualmente, ela tem passado por uma carga de estresse maior, ansiedade, muitas vezes depressão também, em função da vida cotidiana, da questão do mercado de trabalho, delas terem uma dupla jornada. O susto com a notícia do infarto fez a empresária repensar os hábitos. Em uma conversa com a médica, foi proibida de ir para o trabalho. Se você pensar em, eu vou te internar agora, aí eu, Sônia, você teve um infarto, não pode, aí eu comecei a chorar. Foi. Aí eu fiquei com medo mesmo. É que era sério. É que era sério. Eu não sabia a gravidade. É grave, pode ser tratado, mas jamais ignorado. Atualmente, a mortalidade do infarto chegou a 30%. E as pessoas que fazem parte desse percentual, possivelmente, não procuraram atendimento médico a tempo. E a dor, geralmente, é uma dor do tipo aperto, ou às vezes uma queimação, ou às vezes até mesmo uma queimação que pega a região do finalzinho do tórax para o estômago. Mas algumas pessoas podem ter uma dor que irradia para o braço, ou um formigamento nesse braço, principalmente o esquerdo. Às vezes no direito, mas principalmente o esquerdo. E às vezes a dor também irradia para essa região do pescoço e da mandíbula. É preciso estar atento aos sintomas causados pelo infarto. Sônia que o diga. Durante o exame de cateterismo, ela se surpreendeu novamente com a reação do médico. Eu tenho que colocar um estente agora na senhora. Gente, foi muito grave. É. Aí eu... Aí correu uma lágrimazinha, assim, porque o tanto que ele ficou assustado. E aí eu ainda falei assim, olha, manda abraço, meu amigo. O que você tem que fazer, pode fazer. O estente cardíaco tem o formato de uma caneta. Normalmente é fabricado com metal perfurado e é colocado no interior de uma artéria para evitar a obstrução do fluxo de sangue no local por entupimento desses vasos. A empresária teve que mudar de vida. Além de dois estentes no coração, agora ela cuida apenas de um dos restaurantes da família. Sônia também precisa tomar diariamente aspirinas para inibir a ação plaquetária e, consequentemente, formação de coágulos e trombose do estente. A política de distribuição de medicamentos no Brasil é acessível ao cidadão que se cadastra, porque os preços de remédios podem ser pesados demais nas drogarias comerciais. Às vezes isso daí é 10% do rendimento familiar, né, de toda uma família. Então, assim, é uma situação bem complicada. O Estado, ele tenta amenizar fornecendo medicação. Você tem os remédios para coração, para controle de expressão, para controle de vasodilatação. Você tem a ANS liberando normas todo ano. A desse ano, por exemplo, ela já colocou 88 novos tratamentos. Existem benefícios que podem ser requeridos quando fica constatada uma doença grave do coração. A gente tem a lei do imposto de renda, que é a lei 7.713. E no artigo 6º, no inciso 14, ela vai dar um rol de doenças que estariam ali dando uma isenção de imposto. A pessoa, em função da sua cardiopatia, não pode mais exercer atividade laboral. Ela vai entrar numa condição de aposentado. E aí, após sofrer um exame pela nossa rede credenciada, unificada, né, o SUS, ela vai ser enquadrada na situação de poder ganhar a isenção ou não, né, a depender da forma da doença. A comprovada que ela está na condição, que está dentro do sistema, ela vai requerer junto à receita a isenção do imposto de renda. Quem te viu, quem te vê. De executivo a estressado e de estupim curto, como Gaspar bem se lembra, há um homem que medita, que cuida da própria saúde e que cuida da saúde de outras pessoas também. Era muito estressante. Eu resolvi, então, fazer um paralelo. Começar, busquei, eu sempre gostei da área de saúde, principalmente desse lado alternativo, fui buscar. E fui através da acupuntura e de outras coisas. Depois eu fui fazer a educação física. E da educação física eu fui para especialização, obesidade. Hoje eu estou fazendo formação em psicanálise. As corridas de rua e as sessões de Tai Chi Chuan ajudaram em muito, principalmente quando descobriu um tumor no coração. Para quem pratica os esportes que eu pratico, habituado a isso a vida toda, alimentação bem natural, regrado, não tem vida noturna, não tem nada disso, eu achava que o meu coração seria a prova de fogo. Terminava minhas corridas de rua com o pessoal, sempre dizia, não, se eu tivesse algum problema eu já tinha ido. Acabei de fazer agora 10 quilômetros em 43, 44 minutos. Esse é o meu exame cardiológico. E Gaspar fez a cirurgia para tirar o fibroelastoma. Ele batia tanto que no ventrículo esquerdo tinha um machucado na parede. Aí ele tirou aquilo, fez a cirurgia e cauterizou. Eu fui para a UTI, fiquei dois dias na UTI, fui liberado para o apartamento, fiquei mais dois dias no apartamento. Ao todo eu fiquei quatro dias no hospital. Gaspar hoje tem uma clínica de acupuntura, trata coluna e obesidade. Depois do susto do coração, busca ser um bom exemplo para as pessoas. Mostrar, ser um espelho para as pessoas que a gente pode melhorar. A gente pode ser melhor a cada dia, com mais fraternidade, com mais solidariedade, com mais respeito. Enfim, esse coração ele trouxe uma vontade imensa de ajudar as pessoas, de aliviar o sofrimento, aliviar as dores das pessoas. Ele me fez muito mais ainda, criou uma disposição tremenda para essas coisas, que é coisas boas da vida, que é a ordem da vida natural. Essa é a vida que eu quero tentar levar de agora para frente. O Repórter Justiça termina agora, mas eu volto na próxima semana com mais um assunto do seu interesse. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto